Sejam muito bem-vindos à fritada do Retroid Pocket 2+. Pra quem não sabe, fritada é um formato onde uns comediantes se juntam pra xingar o outro, só que hoje a gente vai apontar aqui todos os problemas do Retroid Pocket 2+. Existem alguns, ele é um ótimo console, talvez o melhor custo-benefício atualmente, agora no início de 2022. Se você tá assistindo esse vídeo muito depois, checa meus outros vídeos aqui no canal, pode ser que tenha tudo mudado, toda hora eu recebo alguma coisa, ah, esse console então é muito bom, só que é vídeo de meses atrás, então dá uma checada. E se você curte consoles portáticos quanto eu, lembra de deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e considera virar um membro, por R$1,99 ao mês você já me ajuda a fazer vídeos diários aqui no canal. Sem mais delongas, vamos xingar o Retroid Pocket 2+, até ele não aguentar mais. Tô aqui no site deles, não vende no AliExpress, tá bom? Você tem que comprar no site oficial, goretroid.com, isso já é um ponto ruim. Delivery starts after 35 calendar days. Primeiro que a palavra delivery já tá errada, não é a entrega começa depois de 35 dias, é o shipping, eles começam a enviar depois de 35 dias. E esses 35 dias lá, se você tiver sorte, de qualquer forma você pode fazer aqui a compra, ele tem um preço muito, muito bom, R$99, mais 12 de frete aqui pro Brasil. Eu não paguei taxa, chegou direto aqui em casa. Depois que eles enviaram, chegou em questão de 10 dias. Então, no meu caso, foram 35 dias, 40 dias pra enviar, depois uns 10 dias pra receber aqui em casa. Apesar disso, eu sei que a gente tá aqui pra xingar ele, demora pra entregar, mas vale a pena. Não me arrependo de ter comprado, é um ótimo console, o melhor custo-benefício aqui atualmente. Vamos voltar a xingar esse malandrinho aqui, tá sendo muito elogiado pra um vídeo de fritada. É maneiro que ele tem aqui um launcher, onde você pode organizar os seus jogos, porém, quando você entra aqui em System, não tem Nintendo DS. E, poxa, ele roda Nintendo DS super bem. Ele nem roda 3DS tão bem, e ele tem ali o 3DS. Acho que eu não pus aqui agora, mas ele tem. Cadê? O brebinho em 3DS. Ele tem aqui essa opção. Mas ele não tem a opção DS. E pode até falar, pô, é fácil, eles vão corrigir muito em breve, provavelmente. Eu também esperava que sim. Eu tô aqui na comunidade do Discord deles, e no dia 29 de janeiro desse ano, eles postaram aqui. Vai ter um novo update, a versão 1.008, vai ser liberada uma semana depois do feriado chinês. Já aconteceu isso há umas 3 semanas atrás, e até agora não liberaram o update. Eles postaram isso oficialmente, não avisaram depois se vai demorar mais ou não. Vamos ver se saiu esse update, vamos lá. De repente eu tô aqui xingando eles ou não. Mas esse é um outro grande problema deles. Além deles não terem o Nintendo DS aqui, eles falam que vai sair update, não lançam, e não avisam ninguém porque que não lançou, nem nada assim. Vamos ver, sistema, update, check for update, no update. Super crítica aí a eles, grande problema. Eles prometem um update que não lança, e todo dia quase eu venho aqui, testo, tô até com um pouquinho de esperança. É uma pena eles prometerem isso e não rolar. Tem outros problemas aqui que eu já queria aproveitar pra apontar. L3 e R3. Dá pra mapear de algumas formas. Eu, por exemplo, tenho um vídeo aqui no canal ensinando a mapear a Playstation 2, o L3 e R3, clicando aqui na tela. Então é o R3 aqui e o L3 aqui, só clicar. Teve gente que recomendou colocar o L3 e R3 no mesmo canto, porque assim eu posso estar correndo num jogo e selecionar o L3 sem ter que tirar o dedo aqui da corrida. É uma opção interessante também. Mas no Game Pass, que é o serviço de Cloud Gaming da Microsoft, da Xbox, que funciona muito, muito bem aqui nesse console, ali você não tem como mapear o L3 e R3 mesmo. A menos que você jogue com controle Bluetooth. Outro problema também, no quesito Game Pass, é que quando você vai jogar, ele não muda a proporção da tela pra 4x3. No Game Pass, especificamente, a proporção da tela fica chatinha aqui no canto, assim. O que deixa a tela bem pequenininha e meio ruim de enxergar. É possível jogar, mas não é a melhor das experiências. Um outro problema dele, que não é o maior dos problemas do mundo, mas me incomoda um pouquinho, é isso daqui. Às vezes eu tô jogando, eu vejo que a bateria dele tá acabando, aí eu vou ali, ponho pra carregar, viro as costas e vou embora. Só que quando a gente põe pra carregar, passam segundos, a tela dele acende de novo sozinha. Aí quando eu chego horas depois, ele carregou pouco, porque a tela ficou aberta e o jogo rodando ali no fundo. Ele tem um ótimo sistema de desligar aqui. Desliga rapidão, conserva muito bem a bateria, posso dormir e acordar no dia seguinte quando eu ligo. Ele ainda tem bateria, gasta muito pouco. Mas isso me incomoda um pouquinho. Coloca pra carregar, ele liga sozinho. E às vezes eu sou surpreendido por... Às vezes não era o que eu queria. Ele não liga sozinho, só a tela acende. Se ele tiver completamente desligado e eu pôr ele pra carregar, ele não vai ligar sozinho. Isso acontece em outros aparelhos, como por exemplo o A20. Mesmo assim, me incomoda um pouquinho. Tem alguns jogos que não rodam nele. Isso daqui é um outro problema também. Apesar dele ser Android, por algum motivo, tem algum GTA que não consegue rodar nele de jeito nenhum. O Mickey Magic Castle, alguma coisa assim. É um jogo do Mickey que tem aí na Play Store. Não roda aqui nesse console, roda no X18S. É um jogo que deveria rodar. Mas fora isso, muitos outros jogos rodam aqui dentro. É um ótimo console, principalmente pra jogar jogo retrô. Ele roda também os jogos de Android. Uma coisinha ou outra de GameKill, Playstation 2, Wii. Tudo de Nintendo 64, Dreamcast, por abaixo, né? Super Nintendo, GBA, até Saturn. Coisa assim, ele roda bem. O último xingamento dele é o material que eles usam. Isso daqui é pequeno, mas junta bastante gordura de dedo, tá vendo? Fica todo texturizado, assim, com gordura de dedo. Deixa eu tentar trazer isso mais pro foco. Bastante gordura de dedo. O último probleminha, botão de gatilho, infelizmente, não é analógico. Não que a concorrência seja. Nenhum console desse preço e dessa geração, nessa categoria, assim, tem. Só o Odin, até agora, tem. Mas seria interessante se ele tivesse. Seria um diferencial dele. Se você acompanha aqui o canal, você deve saber que esse daqui é o Retroid Pocket 2+. E muito em breve, eles vão lançar o Retroid Pocket 3. Antes, eu acreditava que o Retroid Pocket 3 seria muito mais potente. Mas agora, depois de conversar com alguns desenvolvedores, eu acredito que o Retroid Pocket 3 vai ter o mesmo hardware desse, o mesmo performance, mas num corpo diferente. Talvez um corpo mais ergonômico, com L3, R3, uma tela um pouco maior e alguns problemas resolvidos. Sem dúvida nenhuma, não é um console perfeito. Mas pelo preço, ele talvez seja o melhor console barato do momento. Sai entre R$500 e R$600 pra jogar alguma coisa de GameCube, Playstation 2 e Wii, já é revolucionário. Dizem que no próximo update, aquele que eu mostrei que nunca tá saindo, mas dizem, as lendas, tem boatos, que vai ter 3DS rodando melhor ali dentro. Já dá pra instalar 3DS, mas é injogável. Eu, pelo menos, não consegui jogar nada. Dizem que vai ter uma versão alternativa ali pra gente conseguir rodar melhor. Eu tenho um pouquinho de esperança nisso aí, quando sair o update eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Se você quer ficar por dentro desse console, lembra de se inscrever aqui, deixa o like se você curte o console exportar 360 quanto eu, e me conta nos comentários quais são as suas opiniões sobre o Retroid Pocket 2+, e que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Paz!